Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim estar aqui para um vídeo para contar para vocês um pouquinho sobre um desafio que eu vou começar agora nesse mês que é o 30 dias de minimalismo Então assim, é um desafio que eu conheci no Pinterest, eu vi algumas meninas que eu sigo e acompanho os blogs fazendo então eu decidi também Então é isso, já continua assistindo esse vídeo que eu vou explicar certinho como vai funcionar e não esquece de deixar o seu like já, tá bom? Ativa o sininho, siga em todas as redes sociais Então é isso e vem comigo Bom, o desafio, eu conheci ele através do Pinterest e também do blog, que é o Ser Alice E assim, são 30 dias onde você tem que fazer atividades relacionadas ao minimalismo, né? A coisas mais simples, a deixar algumas coisas de lado, enfim O minimalismo ele consiste em viver com menos, né? Então são desafios mais ou menos baseados nisso Só que assim, eu já vi o desafio de roupas minimalista Mas esse não é nada disso, de looks minimalistas, enfim Eu vou ler cada desafio para vocês E eu não sei se eu vou postar os vídeos completando os desafios semanalmente ou mensalmente Eu ainda vou decidir, mas vai estar tudo aqui no canal registrado para vocês, tá bom? Então vou ler aqui para vocês O primeiro desafio é Fique offline por um dia Eu acho que esse vai ser o desafio mais difícil para mim, gente Porque eu vivo a base de internet O tempo todo eu estou postando coisas para vocês O tempo todo eu estou respondendo WhatsApp Então... O segundo desafio é Medite por 15 minutos Esse vai ser fácil, vai ser moleza Porque eu já faço meditação pelo menos 3 vezes na semana Porque meditação me acalma Então esse vai ser fácil Terceiro Distralhe sua vida digital Esse não sei Quarto Passa o dia inteiro sem reclamar Esse vai ser difícil também Porque eu sou uma pessoa que eu reclamo muito Apesar de eu falar que a gente não deve ficar reclamando Eu reclamo muito Então vai ser um pouquinho difícil Quinto Identifique 3 prioridades na sua vida Ah, mas vai ser fácil Já pensei nas 3 aqui Sexto desafio Siga o ritual matinal Não sei, né? Sétimo Organize sua lista de leitura Estou precisando, assim, tipo, real Oitava Aprenda a apreciar a solidão É É de boa isso também Nome Diminua sua coleção de produtos de beleza Ai, gente, isso é difícil, hein? Mas, assim, não tem muita coisa para eu dar agora Porque eu já dei tudo que eu tinha Que eu não usava Então não sei se eu vou conseguir realizar esse Décimo Nada de e-mails ou redes sociais até a hora do almoço Esse vai ser um pouquinho difícil Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu fico na escola E se eu terminar a lição antes Ou, enfim, eu fico meio entediada Então eu preciso entrar na internet Então eu vou tentar fazer esse no dia que eu estiver em casa Porque aí eu consigo que eu me distraio com outras coisas Onze Avalie seus compromissos É Esse é de boa também Doze Defina suas metas para este ano Então, no caso, esse ano já está acabando Então eu vou definir algumas metinhas para o ano que vem Treze Limpe seu guarda-roupa Estou precisando tirar umas roupas daqui Porque, assim, eu quero comprar roupa nova Então para eu comprar roupa nova eu tenho que tirar as antigas Então eu vou fazer isso Quatorze Comece a aprender algo novo Então Eu já estava querendo aprender algo novo Então agora Pegar firme Quinze Examine seus hábitos diários Péssimos hábitos Dezesseis Não compre nada por 24 horas Muito difícil Porque a minha escola tem uma cantina que me detona Porque eu tenho umas trufas muito boas Dezessete Realize uma tarefa de cada vez Esse vai ser um problema Porque eu sou uma pessoa que eu quero realizar tudo ao mesmo tempo Então Dezoito Limpar os contatos Dar um follow naqueles que não fazem mais diferença Estou precisando também Tem umas pessoas lá no Instagram que não fazem mais diferença Dezenove Saia para uma caminhada e exercite sua consciência Estou precisando também desse Vinte Não assista TV por um dia Leia ao invés disso Gente, isso vai ser fácil Porque eu quase não assisto TV Então Quando eu assisto Só para assistir aquela novela dos congelados Então eu nem assisto TV Fico no computador Tudo que eu tenho que assistir Eu assisto no computador Então vai ser fácil Eu quero ler mesmo esse mês Então Vinte e um Escreva por 20 minutos Como vocês sabem Eu amo escrever assim Tipo textos sobre a minha vida Enfim Então esse também vai ser fácil Vinte e dois Cria uma rotina relaxante Para a hora de dormir Ai gente Estou precisando também desse hein Vinte e três Saia sem maquiagem Ah, isso vai ser de boa Porque eu já saia sem maquiagem Eu amo maquiagem Mas saia sem maquiagem Para mim é tranquilo Vinte e quatro Pratique gratidão Eu sempre falo de gratidão aqui Inclusive eu falei num vídeo De metas Se eu não me engano Ou no vídeo de coisas Que eu aprendi em 2017 Eu não lembro Mas eu falei sobre gratidão Então Vinte e cinco Não planeje nada para este dia Ai gente Tudo que eu mais quero Ficar o dia inteiro deitado Sem fazer nada Vinte e seis Identifique o que te causa estresse Vinte e sete Limpe a sua gaveta de bagunça Gente Aqui no meu quarto É gaveta da bagunça É cama da bagunça Guarda a roupa da bagunça Vou ter que limpar tudo Vinte e oito Abandone uma meta Já sei qual que eu vou abandonar Vinte e nove Desliga as notificações Nossa É difícil gente O tempo todo Eu fico vendo as notificações É muito difícil isso E a última Avalie suas últimas compras Ai gente Eu acho que essa das compras Vai ser fácil Porque Tudo bem que tem coisa inútil Que eu compro Mas né Bom gente Então basicamente Esses são os desafios Nesses 30 dias E eu vou gravar Eu acho que cinco desafios Por vídeo E aí eu vou postar aqui Pra vocês Pra vocês irem acompanhando E ver se eu conseguir E se eu não conseguir também Se eu não realizar Eu vou falar pra vocês Porque o fato é eu ser sincera E falar se eu conseguir ou não Mas enfim gente É isso Já vai deixando o seu like Se você quiser acompanhar esse desafio Não esquece de se inscrever Ativar o sininho Seguir em todas as redes sociais Que é muito importante E indicar o canal Pros amigos Pra gente bater logo Nessa meta de inscritos Tá bom Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau